Vou dar um rolê na principal, no estilo família Vou pegar o carro e vou na escola, eu vou buscar minha filha Que a favela tá regada, eu nunca tô à toa Só quero as crianças à vontade, os moradores de boa Chegou o fim de semana, eu tô naquele pique Botaram lono, hoje o balé é duas equipe Manda vinho, lança perfume que eu vou embrasar O uísque, baile, o baseado é pra me relaxar Tô com aquele cordão de ouro, o pisante é bolado Eu nunca esqueço da dedeira e o perfume importado De jacaré no peito, cabelo de reflexo O corte é disfarçado, navalhado, então nasceram Tô com a XR e esse pai, eu vou pegar uma grana Na pista com o Dan, eu pego é os bacana Tô com a XR e esse pai, eu vou pegar uma grana Na pista com o Dan, eu pego é os bacana E hoje eu vou ficar tranquilão Nada me aborrece, hoje eu tô com os irmão Deixa eu embrasar que o crime é sério e você sabe Hoje nós tamo aqui, amanhã nós é saudade Hoje eu vou ficar tranquilão Nada me aborrece, hoje eu tô com os irmão Deixa eu embrasar que o crime é sério e você sabe Hoje nós tamo aqui, amanhã nós é saudade Hoje nós tamo aqui, amanhã nós é saudade Diretamente, responsável O que é isso?